2 horas. Então vamos dar início nessa tarde maravilhosa de sábado, um sol incrível no céu, sem nuvens no céu, não é verdade? Um dia maravilhoso. Queria muito agradecer o convite da Ângela Coutinho, agradecer a Speed por essa oportunidade de estar com meus colegas e para o lançamento dessa revista, que demonstra que a psicanálise não para, ela é ativa, a Speed. É pioneira nessa pandemia de poder transmitir online todos os seminários, não parou. No próprio mês de março, no início da pandemia, nós já estávamos online, demonstrando que é um movimento importante, que a psicanálise, nesse momento, mais do que nunca, ela é uma possibilidade de mudança e de transformação, não só em termos da própria psicanálise, que ela se amplia nesse momento, mas de ajudar e garantir a possibilidade de assistência. Nós temos uma clínica também e de dar essa assistência a todos. Então, estou muito feliz com as minhas colegas de poder coordenar. E para não atrasar muito, eu quero o seguinte, primeiro, nós vamos transmitir essa jornada pelo Facebook e ela vai ser gravada. Então, eu peço, por gentileza, quem não quiser que a sua imagem seja veiculada, por favor, desliguem o vídeo. Tá bom? E aqueles, e também, por favor, desliguem o áudio, desativem o áudio, tá? Para não dar microfonia e não atrapalhar nossos palestrantes de hoje. Ok? Combinado? Então, tá. Então, vamos dar início com a Janaína Spires Garcia, analista da Spires. Ela falará sobre pandemia, trauma e transformações. Nós teremos mais ou menos de 15 minutos e, após a apresentação de todas, abriremos, então, para uma... É, que é para abrir para questões e debates. Janaína, vamos lá. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então, boa tarde. Eu queria, primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui na sala, nessa mesa, nesse sábado da tarde, como a Solange já colocou. Agradeço muito de vocês disponibilizarem o horário de vocês hoje, no final de semana, para nos prestigiar. E agradeço muito também a Speed e a Ângela por poder participar desse projeto da revista Ensaios. Muito obrigada. Eu vou começar. O meu trabalho, eu não sei se vocês tiveram acesso na revista virtual, ele é muito curto. Ele tem três páginas, mas eu fiz um PowerPoint. Vou até perguntar para a coordenadora da MEDA se eu tenho como projetar minha tela aqui. Porque eu vou explicando um pouco qual foi a proposta do meu texto e vou projetando alguns slides para ficar um pouco mais dinâmico. Isso é possível, Solange? Ah, acredito que sim. Peraí, tá. Eu vou tentar. Eu vou tentar aqui, tá? É porque eu tô também. Ah, tá. Aqui tá assim. Host, Disabled, Participating e Screen Sharing. Você tem que me autorizar. É porque eu tô em outro aparelho. Ah, eu acho que eu vou conseguir. Whiteboard, peraí. Whiteboard, Share. Consegui, eu acho. Conseguiu? Conseguiu. Peraí. Vocês estão vendo meu PowerPoint? Estão. Estão, né? Conseguem ver? Eu não. Não? Aqui pra mim fala que eu tô compartilhando. Vocês estão vendo? Se eu não estiver vendo. Alguém? Ele tá todo branco aqui, mas eu tô vendo uma tela. Só não tem conteúdo. Ah, entendi. Vocês que não estão conseguindo ver, né? Peraí. Tá branco. Vê se você clica. Eu vou clicar e vou abrir de novo. É. É rápido, não tem... Eu testei ontem várias vezes, mas se não abrir, não tem problema. Não, mas eu acho que abre. Clique em cima dele. Vou fazer... Peraí, eu tô no Whiteboard. Ok. É. Tira do White. Acho que eu tenho que abrir com o Whiteboard aberto. Deixa eu ver se ele foi. Não, né? Ele tá no Drive? Ele tá onde? Ele tá no meu computador. Eu acho que não tem como aqui. Eu, sinceramente, não sei fazer. Eu até ontem falei, eu tenho mais hábito de usar o Google Meet. Mas não tem problema. Eu vou começar a falar, pra não atrasar. Se alguém souber e quiser me ajudar a fazer o share screen, tá? Porque eu tinha preparado alguns PowerPoints. E, então, o meu texto, o nome dele é Pandemia, Trauma e Transformações. E eu escrevi ele bem no início da pandemia. Então, a gente ainda não tinha uma ideia que isso fosse perdurar ao longo de tanto tempo. E o meu texto, ele tem um viés, acredito, sociológico, de cunho mais social, global. Mas com a interferência de conteúdos e conceitos da psicanálise na tentativa de entender esse processo todo o qual nós estamos vivendo nesse momento. Então, eu trago alguns conceitos da psicanálise que eu vou falar aqui pra vocês pra tentar fazer uma aproximação com a questão da pandemia. Então, o objetivo maior do texto seria como ressignificar essa experiência da pandemia. Por que eu estou dizendo de ressignificar a experiência da pandemia? Porque muito tem se ouvido na clínica, principalmente eu tenho ouvido muito essa questão de um ponto de vista negativo, de que a vida parou, de que o tempo parou, que as coisas não andam mais, que não têm continuidade nas coisas. É como se fosse um tempo suspenso. Então, sempre vem uma fala muito de um teor negativo no que concerna essa experiência da pandemia. Então, meu objetivo com o texto é pensar como ressignificar essa experiência pra trazer algo de mais positivo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Pra fazer esse trajeto, como eu falei, meu texto é curto, eu estou trazendo o conceito de três autores aqui. O primeiro conceito que eu trago é o conceito de choque, do Ferenzi. O segundo conceito é o de neurose traumática, do Freud. E o terceiro conceito, eu falo que é uma dobradinha, né? É o aprender com a experiência e o conceito de pensar em bio. Eu, na verdade, eu não aprofundei muito o conceito de pensar no texto. Se alguém depois quiser me perguntar ao final, posso até falar mais sobre esse conceito. Ele é um conceito, eu diria, um pouco complexo. Mas aqui eu falei de uma maneira mais sucinta. Então, o conceito de choque em Ferenzi, qual é a aproximação que eu fiz desse conceito com a questão da pandemia? Então, eu vou ler um trechinho aqui do meu próprio texto. O choque, no conceito de choque de Ferenzi, existe um processo de aniquilação do sentimento de si, uma incapacidade de agir ou de pensar a defesa de si próprio, no qual o sujeito que se acreditava seguro, ele é pego despreparado frente ao imprevisto. Então, esse eu começa um processo de desmoronamento, que ele vai se tornando cada vez mais disforme e ele vai perdendo seu contorno. E nesse caso aqui que o Ferenzi está trazendo, do conceito de choque, é interessante porque o sujeito se vê despreparado frente a uma situação que ele não esperava, aquilo causa nele uma paralisia, e essa paralisia causa uma certa inadaptação nessa nova maneira de viver e de perceber o mundo. Então, essa é a minha interpretação do conceito de choque para fazer essa aproximação com a pandemia. O outro conceito que eu trago aqui ao longo do texto é o conceito de neurose traumática do Freud, que é lá do Além do Princípio do Prazer, que é um texto de 1919-1920, no qual o Freud também vai falar dessa questão do despreparo diante do susto, do imprevisto. Então, eu coloquei aqui, Freud usa o termo neurose traumática para esclarecer que a sua causa repousa sobre o fator da surpresa, do susto. Esse susto é o estado que alguém fica quando entrou em perigo, sem estar preparado. Seria exatamente esse sentimento que nós temos diante da pandemia de coronavírus. Todo mundo foi pego de sobressalto, de surpresa, sem saber muito o que fazer com aquilo. E como o Freud bem colocou, os sentimentos de ansiedade e medo, eles só vão ser desencadeados depois desse susto inicial. Então, eu achei interessante tanto o conceito do Freud quanto do Ferencz, para pensar a pandemia, no sentido de que tanto um autor quanto o outro estão falando da questão do trauma ligada a essa questão do despreparo diante do imprevisto. E o Freud vai mais além. O trauma, ele é, não é o medo, a ansiedade que é o causador do trauma. O que causa o trauma é justamente esse despreparo diante de uma situação que não estava prevista. E daí sim, isso vai gerar ansiedade e medo. Então, eu achei muito interessante pensar esses dois conceitos fazendo uma aproximação no que eu aqui no início chamei de possibilidade de formação de um trauma coletivo coletivo por conta do isolamento social e da pandemia. Então, esses dois autores, com esses dois conceitos distintos, eu fiz essa aproximação. E o caso do Bion, que eu trago mais para o final, o Bion, ele é da escola inglesa, a empirista, e ele vai falar da questão do aprender com a experiência, que está no livro, que tem o mesmo nome, e o ato de pensar, que são, né, a questão da função alta, está no livro Second Thoughts. Eu não sei se ele tem tradução em português, tá? Então, esse livro, o Fala do Ato de Pensar, eu acho muito interessante esses conceitos do Bion, porque o Bion, ele vai falar do ato de pensar como um processo no qual a gente tem que ter um alargamento desse sentimento de frustração. Eu estou simplificando aqui, como eu falei, porque no texto eu não aprofundei o conceito, ele é mais complexo, mas a minha concepção desse conceito é no entendimento de que o Bion fala da gente poder fazer esse processo de uma digestão, de um processamento dessas informações, e aprender alguma coisa com essa experiência afetiva, sensorial, no nosso tempo presente, e fazer algo de bom com isso. Lembra bastante o conceito de Reverie, que ele trabalha quando ele estuda a relação da mãe com o bebê, porque o conceito de pensar ele está ligado com o conceito de Reverie. Então, quando ele fala do conceito de pensar, é interessante porque ele quer incitar uma curiosidade, uma reflexão e uma transformação. É uma ressignificação de uma realidade. O próprio Bion vai falar que ou a gente lida com aquela frustração e a gente precisa se utilizar de estratégias para lidar com ela, ou a gente foge dela e cria mecanismos de defesa. Então, a gente tem que escolher o que a gente vai fazer diante dessa frustração. E o Bion trabalha muito essa questão de trabalhar a frustração nesse alargamento dessa capacidade de frustração através do mecanismo do pensar. Porque, para ele, pensamento é uma coisa e pensar é outra. Os pensamentos para ele são como se fossem flashes que vêm e voltam e o pensar seria toda essa forma de dar uma estrutura a esses pensamentos de uma maneira lógica e ordenada, criando estratégias que, no caso, seria transformar as funções beta em funções alfa dentro da teoria dele para poder lidar com essa frustração. Então, achei bastante interessante o conceito dele de aprender com a experiência e pensar para a gente começar a pensar como é que nós vamos lidar com essa questão da pandemia de uma maneira mais positiva. Sair desse discurso de uma negatividade que eu tenho ouvido muito e fazer algo de positivo com isso. Para terminar, é uma pena que eu não consegui colocar o PowerPoint aí. Para terminar, eu coloquei uma frase do Bion que eu gosto muito que ele fala que é sem memória, sem desejo e sem ânsia de compreensão. Então, ele usa essa frase no contexto da clínica bioniana, mas a gente pode pensar essa frase dentro de um contexto macro global no sentido de que? Da gente viver essa experiência intensamente, sem ter um saudosismo do passado, porque o que ficou no passado não vai voltar mais, e nem ter uma ansiedade com o futuro que a gente não sabe nem como vai ser. Então, essa frase do Bion eu acho ela muito emblemática, eu sei que é uma frase da clínica para pensar a questão da transferência, mas ela é interessante para a gente pensar o momento de hoje, viver o presente na sua intensidade, um dia de cada vez fazendo o melhor que a gente pode. Então, meu texto, como eu falei, é muito curto, foram essas as ideias que eu trago aqui para pensar a questão da pandemia. Muito obrigada. Janaína, muito obrigada. De nada, de nada. Você quer tentar colocar o PowerPoint ainda? Mais uma vez? Deixa eu ver. Estou clicando aqui. Apareceu? Espera aí. Apareceu. Ah, gracinha. Então, aqui o PowerPoint, gente, como eu estava falando aqui, é o título do texto, Pandemia, Trauma e Transformações. Isso é coisa de professor, Tem uma maneira de fazer PowerPoint para tudo. Excelente. E aqui, aqui eu coloquei o objetivo principal do artigo, que foi o que eu estava falando. Estava falando sobre essa questão de um ressignificar dessa experiência do isolamento e da pandemia, de uma maneira que a gente saia dessa fala, dessa queixa, dessa questão negativa e aprender alguma coisa com essa experiência do isolamento e da pandemia que a gente possa utilizar em benefício próprio no futuro. E aqui, eu coloquei aqui os conceitos, só não coloquei do lado o nome dos livros, que eu falei aqui durante a minha fala. Aqui era só mais para ordenar a apresentação. E aqui o conceito de choque em Ferenze, que eu falei com vocês, nessa questão do despreparo, que o sujeito vai se desfragmentando, vai perdendo o contorno, essa sensação de aniquilamento, de paralisia, que a gente viu muito no começo da pandemia, uma inadaptação de viver esse momento. Depois aqui, a questão da aproximação do choque da pandemia no Ferenze, essa sensação de não saber o que fazer da paralisia, da adaptação que eu já falei. Se vocês quiserem, depois eu posso enviar para vocês o conceito de neurose traumática do Freud, que é no livro Além do Príncipe de Fazer, no texto. Então, também falando dessa questão do susto do ser humano que está despreparado e desse despreparo adivém um trauma. e a minha finalização que seria com o Bion, o Bion para mim viria aqui numa tentativa de superar uma questão do trauma. Porque se Ferenze e Freud estão falando de uma formação de trauma através de um susto, de um despreparo, dessa sensação de paralisia, o Bion, no meu entendimento muito particular, ele já vem numa proatividade de pensar como é que eu vou trabalhar com o meu paciente na clínica esse sentimento de frustração, esse sentimento de não poder mais fazer as coisas. O que eu posso fazer de bom com isso? E para isso você precisa de um momento de digestão, de processamento. Ele usa, Bion usa muito esse conceito de digestão como se fosse uma digestão mesmo metabólica, porque ele era da área médica, era formado em medicina, então ele usa muito essa questão da digestibilidade. Então o Bion, para mim, ele vem numa tentativa de você superar esse trauma coletivo de uma maneira mais proativa, criando estratégias de como sobreviver nesse período. E também com os pacientes tentando elaborar estratégias junto com eles de qual seria uma melhor maneira em cada caso de suportar essa frustração. E aqui eu terminei falando da frase emblemática do Bion, coloquei a metáfora do sobrevivente de guerra, a metáfora do sobrevivente de guerra não é do Bion, eu li num livro do Ferenczi, inclusive nesse mesmo livro que fala do trauma. É interessante porque o Ferenczi fala da pessoa, da pessoa que foi para a guerra e essa pessoa quando ela volta, ela volta cheia de problemas com traumas e o Ferenczi vai colocar ou a pessoa ela sucumbe diante de tudo aquilo que ela passou, do que ela viveu ou ela tenta de alguma maneira reconfigurar essas experiências de uma maneira que ela consiga continuar a sobreviver porque se ela ficar o tempo todo naquelas memórias de guerra, ela vai ficar paralisada naquela dor e não vai conseguir seguir a sua vida diante. Dessa metáfora do sobrevivente de guerra também na minha leitura do Ferenczi eu achei bastante interessante para a gente pensar a pandemia hoje de maneira sempre mais proativa. Mas é isso, se alguém tiver interesse eu mando os powerpoints que eu acho que eu já extrapolei meu tempo. Excelente, Janaína. Se alguém tiver interesse pode colocar no chat o seu e-mail e depois a Janaína pode então enviar pelo e-mail. Combinado? Muito obrigada Janaína por ser de nada. Obrigada. Obrigada. E dando continuidade então agora vamos chamar a Edlin Edlin Shredson também psicanalista da Speed de Edlin e ela vai falar sobre o trauma como um acordar para uma responsabilidade alteritária. A palavra é Edlin. Boa tarde muito bom estar aqui agradeço a Speed e a Angela a presença de vocês o que pensei foi a respeito dos vínculos dos vínculos afetivos baseados nos vínculos primordiais como modos de atravessar situações traumáticas atravessar situações que parecem impossíveis de serem atravessadas. Nós trabalhamos Solange e eu com a questão dos vínculos primordiais e como exemplo deles poder-se pensar no momento atual alguém como primo leve que descreve uma situação de famílias às vésperas de serem enviadas para a morte num campo de concentração e onde estão as mães sabendo que vão morrer lavando as roupinhas das crianças pendurando no varal preparando a comida para a viagem cantando para as crianças e o primo leve nos envolve nos chama a não passarmos por isso sem com indiferença ele diz assim você não teria feito mesmo se você estivesse diante da ameaça da morte às vésperas de morrer você não teria alimentado seus filhos então essa questão do vínculo primordial presente no primo leve tanto que ele atenta e percebe desperta para o que está acontecendo com essas mães e com esses bebês é o que é aquilo que nos chama a trabalhar como psicanalistas sobretudo em momentos difíceis como esse que todos atravessamos e é o que nos chama a fortalecer os vínculos mesmo nessas circunstâncias em que a presença física em que o abraço o aperto de mãos o sorriso assim que abraça estão muito mais dificultados muito impossibilitados mesmo o que eu queria falar desse momento em que a gente está e também me referir ao trauma tal como trazido por Freud no sonho traumático de um pai que perde o filho e ele está descansando no quarto ao lado ao lado do quarto em que está o corpo do filho que está sendo vigiado pelo senhor de idade e ele adormece e tem um sonho em que o filho chega a ele o pega pelo braço e diz pai você não vê que eu estou queimando e aí ele desperta e vê que há um início de incíndio no quarto ao lado e que o braço do filho está sendo queimado por uma vela que tinha caído no chão e o senhor de idade não tinha percebido então o Freud escute esse sonho traumático e percebe com várias funções uma é a de rever ter o filho vivo no sonho que ele aparece outra é de não perceber a realidade não se voltar para o impossível real da perda do filho outra do fato da consciência ela própria desejar sua interrupção a não querer saber nada agora ele acordar para essa realidade é também um chamado a chorar o filho passar pelo luto é poder transmitir essa perda para outros se desvincular desse desse filho morto para uma transmissão e aí é a questão do inconsciente ser ético o inconsciente é diante da realidade ele ele sente chamado a testemunhar passar essa mensagem essa mensagem do impossível do trauma do impossível de ocorrer a tempo para proteger alguém para evitar que alguém querido morra e aí eu vou trazer uma outra situação que aconteceu em 2003 em que esse sentimento de solidariedade diante do trauma do impossível sentimento de que não se pode permitir o sono da consciência foi muito evidente foi em 2003 num fórum internacional aqui no Rio de Janeiro em que havia mais de 700 pessoas havia muitos psicanalistas um convidado de honra fez um um discurso mesmerizante ele encantou a plateia encantou através de vários mozes ridicularizou figuras políticas americanas assim horrendas fez todo mundo rir depois ele ele tentou capturar todos através de uma imagem em que assim aqueles que fazem a violência apresentados como Davi diante de Golias e começou a justificar a jihad né e a desimação de populações mas a plateia estava tão encantada tinha rido tanto que foi foi junto com ele começou a aplaudir em todos os momentos e ele construiu um tecido de mentiras né dizendo que os nazistas tinham copiado os sionistas que havia em Hessel enfim ele foi construindo mentiras porque e o problema é que quase ninguém protestou que todos ficaram assim encantados assim levados a aplaudir a morte que estava sendo apresentada numa roupagem muito muito bonita muito né muito atraente e houve aqueles que judeus e não judeus que que perceberam o que estava acontecendo que falaram alguma coisa que se juntaram depois para fazer muitas coisas como escrita como jornadas então aqui são situações traumáticas né aquela descrita por Freud né no sonho desse pai que perdeu o filho e essa de um chamado a morte né por um orador famoso né em que as pessoas despertam para uma responsabilidade de uns pelos outros e no que nós estamos tentando fazer esse chamado de pessoas para bate-papos para mesas redondas é um pensar juntos formas de viver essa situação de criar perspectivas né o Bessemann falou isso de plantar árvores né que é a sabedoria africana que não veremos que serão para as que virão depois essa essa projeção nossa em direção ao futuro né essa esse compromisso né que e que nos norteia né Israel também plantam tamareiras que levam 50 anos para dar frutos então isso é também o que fazemos como psicanalistas né que é ao trabalharmos com nossos pacientes com todas as limitações né podermos ouvir né o trauma né e e ajudar para que ele não implique numa morte da consciência mas ao contrário né um despertar da consciência é consciência alteritar esse 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 compromisso né para com os que vem depois para conosco agora né para com projetos possibilidades de falar de expressar é mais ou menos isso que eu queria falar o que isso é mais longo mas ok obrigada muito obrigada Edeline excelente como sempre trazendo novas perspectivas para que a gente possa pensar né daqui a pouco a gente abre para as questões então agora deixa eu ver aqui nós vamos dar continuidade com chamando então a Cintia Azevedo e o título do trabalho é Dar Voz ao Spam e você Cintia Obrigada Solange boa tarde a todos obrigada a Angela e a Speed por esse essa oportunidade de estar aqui de ter escrito ter sido convidada para escrever e refletir sobre esse momento né eu vou ler um pouquinho do texto que é curtinho não é muito longo espero não apurecer com a leitura é o título é Dar Voz ao Espanto e esse texto foi escrito como uma reflexão mesmo um depoimento sobre o início desse processo que a gente enfrentou e eu começo no 78º dia de confinamento a pandemia aproximando-se do pico no Brasil e eu buscando estarrecida refletir sobre o que estava acontecendo em mim nos outros no país no mundo rapidamente a tecnologia possibilitou que se arranjasse dentro de casa a maior parte dos negócios trabalhos aulas a malhação lazer e atividades para a ansiedade como meditação e yoga a comunicação capenga dava para o gasto novidade para uns mas não para todos cada um se ajeitou aos aplicativos e um mês depois já não se falava tanto no como vai ser e o que vai ser foi ficando ali dentro de cada um para pensar depois o espanto engolido e mal digerido para escrever este texto eu volto lá na primeira semana da quarentena me lembro de arrumar a bolsa para o dia seguinte consultar o aplicativo do tempo a agenda escolher a roupa que ia vestir mas nada foi preciso ao acordar ninguém sairia mais de casa nos primeiros dias era lidar com o espanto causado pelo inesperado perplexidade diante da vida e da morte sim fomos atingidos não pelo tão temido ataque nuclear mas por outra força destrutiva um vírus o isolamento é imposto comecei a pensar se apesar de todas as feiuras do momento se era possível lançar um olhar lírico sobre mais essa página infeliz da nossa história para lembrar Chico Buarque se conseguiria escrever poesia porque foi sempre ela a poesia que me salvou toda vez que dava um nó na garganta que a boca não sabia dizer o que os olhos e o coração viam toda vez que não encontrava palavras nasceram daí tantos poemas ruminados longamente porque sempre foi a poesia que metabolizou os trancos mas me sinto embotada de notícia e lágrima parafraseando o mesmo Chico e de mim nem só um verso sai ou se completa e como diz o Júlio Cortázar um poema é como a petrificação da do estranhamento é é isso a hora que você consegue elaborar de alguma forma a refletir sobre todos esses momentos e desafios que a pandemia nos apresentou lembro o Garboso Alferes Jacobina personagem do conto O Espelho de Machado de Assis que vai para um sítio escuso e solitário de sua tia e passadas umas semanas ele se vê sozinho um dia na casa com os escravos nos primeiros dias que ele chama de cárcere ele sente uma opressão eis que certa manhã ele acorda completamente só com os poucos animais os escravos tinham fugido todos não sentiu medo mas ficou perplexo o tempo passava o relógio da sala batendo feria-lhe a alma interior como um piparote contínuo da eternidade o nervosismo e o desespero aumentavam ele fazia ginástica beliscava a perna tentava escrever quando dormia sonhava que estava fardado e curiosamente desde que ficara só não se olhara nenhuma vez no espelho e quando o faz o que vê é uma figura difusa sombra de sombra sozinho nem o olhar do outro já cobina sentimento ele decide então vestir a farda e ao se olhar novamente o espelho reproduz a figura integral esse conto que tem como subtítulo o esboço de uma nova teoria da alma humana me fez pensar sobre como na solidão jacobina vai percebendo uma alma de dentro e uma alma de fora e como a sua imagem foi se dissolvendo a ponto de ele se desorganizar sentir angústia medo e querer sair correndo essa dissolução da própria imagem podendo ser interpretada como um rompimento da onipotência somente ao dar contornos a sua imagem vestindo novamente a farda e criando uma rotina ele é capaz de permanecer isolado no sítio por mais um tempo o personagem vai tomando consciência de si mesmo e da sua identidade um pouco como alguns se sentiram e alguns ainda se sentem ainda que cada um de forma muito particular nessa experiência inédita de recolhimento imposta pela pandemia do covid embora o conto já tenha suscitado várias associações e interpretações e inspirado muitos estudos como sobre a construção da imagem e o narcisismo a partir das duas almas que se apresentam na história ele foi o modo como o personagem no desespero dele para não se perder de todo e ir embora que ele me remeteu a essa experiência atual enviando a história do Jacobina para uma lista de pessoas durante a quarentena um sopro de literatura em nossos dias estranhos algumas pessoas ponderaram e consideraram os vários momentos vividos por Jacobina para se identificar se reorganizar desatar certos nós na garganta nos músculos nas emoções e porque não na própria história aliás foram experiências como essa por meio da biblioterapia ou seja o cuidado pela literatura que me convidam sempre a transbordar do dito para o não dito e o que se quer dito que acabaram por me despertar o interesse maior pela psicanálise no improviso da telinha do computador ou do celular em casa chega o momento de atender e não há muita surpresa com a tecnologia pois eu já trabalho assim há muitos anos e por essa via se deram os primeiros atendimentos do outro lado dessa tela olhos também embotados de notícia e lágrima esperam o momento em que a conexão se estabelece em todos os sentidos tecnológicos e humanos a bem dizer mais humanos que tecnológicos porque nem as falhas de sinal da internet são capazes de impedir que essa conexão se dê quando o que se quer é que a sessão aconteça ponho de lado tudo que se passa em mim paro ouço ouvidos a flor da pele atenta a alma que olha de dentro pra fora como jacobina tento captar cada mínima nuance de suas vozes e o pouco das expressões faciais afinal é só o que vejo uma face nem sempre bem definida isso é tudo que tenho a oferecer uma modalidade de escuta empática plena como a que aprendi a receber em minha análise pessoal nesses tantos anos e um cuidado com o outro e à medida que inicio os atendimentos e escuto cada um sinto que vou descobrindo o que fazer nas sessões aparentemente improváveis de se dar a poesia sim ela mesmo se a poesia não pode se realizar por sua escritura encontro uma possibilidade do fazer poético em cada sessão para lidar com o espanto que atordoou a todos cada um de um jeito muito singular e específico em suas diversas perdas pelo poder de inventar palavras e com essas novas palavras novos destinos para as angústias convidando cada um a abandonar-se na própria linguagem a usar de forma desregrada as palavras como ilustra Alberto Puxeu e a escrita da admiração assim como ideias e associações e a desatar os nós que vamos dando imaginar com os analisandos formas de expressar o espanto de buscar uma linguagem correspondente para convertê-lo em algo criador e criativo cada qual com a sua singularidade tem se mostrado uma tentativa de recuperação do material poético perdido fugido com tudo mais que se foi em tempos de pandemia e isolamento de suprimir o valor negativo do des prefixo des no dia a dia o desânimo a desesperança a desorganização a desconexão a descontaminação como encontrar sua ênfase positiva como em desfazer os nós de lidar com a questão da própria imagem que alguns percebem como evanescendo em uma vida que deixou de ser e que não se sabe quando nem como nem o que voltará a ser no fim disso tudo de interiorizar a alma exterior e enfim de dar voz e vez ao espanto maior que nos trouxe até hoje e aos espantos de cada dia que sempre hão de existir obrigada muito obrigada Cíntia uma fala sensível poética vamos agora eu vou me recuperar aqui um pouco né porque sinceramente tô aqui até como é que você falou ouvidos a flor da pele acho que meus ouvidos agora estão a flor da pele e eu queria dizer agradecer eu vou então abrir né nos comentários pra depois abrir pra pra todos diante da fala da Janaína eu acho que todas vocês trouxeram um aquecimento no nosso coração quando fala da questão do futuro né de pensar né ou não pensar no futuro e viver o dia a dia como como a Janaína colocou né a fala dela ela colocou do bio né viver um dia de cada vez tô aqui perdida mas vou me achar perdida a gente se acha né peraí aqui que ela falou é sem memória sem desejos e sem desejo e sem compreensão né essa fala é fala Janaína ah pode abrir o que você falou sem ânsia de compreensão sem ânsia de compreensão sem compreensão também já é minha interpretação então eu queria que depois se pudesse falar um pouquinho a respeito né dessa colocação quer dizer viver essa experiência no dia a dia sem saudosismo né e como é que né repercute né isso na clínica se você puder falar um pouco sobre isso a Adley assim é plantar uma árvore né é maravilhosa essa essa colocação né é para as novas gerações fazer acontecer prosseguir né a esperança isso esperançar isso essa fala sempre nos desaquece né e e continuar prosseguindo e eu acho que eu fiquei também queria que você comentasse que eu achei muito interessante do inconsciente como ética adorei isso né queria que você pudesse falar um pouquinho mais desse inconsciente ser ético e ai Cíntia esse olhar lírico né esse ouvido a flor da pele né sempre a poesia nos coloca é diante né do abre possibilidades pelo encontro para o encontro né para estar empático né com a vida com o outro e esse fazer poético a cada sessão né poder fazer uma conexão se você pudesse falar melhor né a questão da conexão na clínica você falou uma coisa tão interessante a conexão apesar da internet apesar das falhas da internet ela acontece então é sobre isso que eu queria te falar só um pouquinho eu abro então outras questões se alguém quiser também eu não sei como é que vocês vão querer vão respondendo querem que faça mais questões a gente junta tudo como é que vocês querem eu acho que a gente pode responder o que você está perguntando até porque eu recebi perguntas no privado Solange que tem a ver com a sua própria com a sua própria colocação eu não sei o que a Cintia é da linha acham se a gente responde primeiro as suas colocações vocês concordam? Edlin a Cintia e Edlin também então vai lá já não é então essa frase que eu falo do Bion que é emblemática você me colocou outra pessoa que também a Patrícia me perguntou como é que é isso na clínica eu estava falando que eu lido mais com adolescente e com crianças menores e o adolescente ele vive no imediatismo muito grande é tudo pra ontem ele quer tudo pra ontem então essa coisa do aqui e agora de trabalhar essa capacidade de frustração que a pandemia e o isolamento trouxeram na clínica com adolescentes é um desafio de você tentar estabelecer um vínculo com esse paciente que vive nessa urgência da existência ali o tempo todo de maneira muito intensa e olhar pra ele criar um vínculo que o Bion diria que nós temos três vínculos o vínculo do amor do ódio do conhecimento então eu tenho que ultrapassar o vínculo do ódio que o adolescente sente por mim porque muitas vezes ele não chega a mim porque ele quis ele chega a mim porque a mãe ou o pai ou o responsável pediu eu tenho que estabelecer um vínculo com esse adolescente que eu crio uma outra forma de conhecimento dele mesmo e para com essa percepção de realidade que o cerca nesse momento singular e aí a gente vai entrar nas questões de transferência de Bion que são muito particulares de eu ser um lugar no qual o adolescente possa se sentir acolhido nessa sua angústia sem ser como diz a Ângela que está aqui presente sem ser conivente né mas acolher as angústias desse paciente e tentar trabalhar esse alargamento de uma capacidade de frustração então o adolescente ele fala o tempo todo eu não posso viajar para a Disney no meio do ano eu não posso fazer minhas férias para Nova York eu não posso sair com os meus amigos eu não posso ir para a balada e eu tenho que trabalhar esse alargamento dessa capacidade de frustração então muitas vezes quando é um adolescente a gente tenta criar na sessão uma experiência que eu diria que é da ordem sensorial afetiva acolhedora que ele possa ali trazer essas angústias e de alguma maneira tentar acolher essa angústia do adolescente trazendo para ele uma calmaria entre aspas né alguma coisa para que ele possa criar uma estratégia de lidar com tudo isso tá porque isso vai passar isso não é para sempre nada é eterno então a gente vive num momento singular e tentar trabalhar isso com o adolescente é um desafio por conta desse imediatismo eu não sei um adulto né mas o adolescente ele vive dessa maneira é tudo para ontem é tudo para já então e criança né criança a gente tem que trabalhar de uma maneira mais lúdica porque a ansiedade da criança nesse momento ela aparece de outra maneira é muito diferente do adolescente para mim então a criança ela muitas vezes exprime essa ansiedade desse momento no caso que eu tive a criança é agressiva com a mãe joga as coisas para o alto então a mãe não consegue ter um diálogo com essa criança então tem que fazer muita atividade lúdica com essa criança para ver se ela consegue de alguma maneira perceber que esse momento é um momento ímpar tentar acolher aquela angústia de alguma maneira que a mãe não está sabendo lidar conversar com a mãe também então eu acho que para todo mundo que atende esse momento ele é muito desafiador porque ninguém estava preparado para isso e para quem atende para nós também é um desafio na hora de atender como é lidar com a angústia desse paciente que está em isolamento e não está sabendo lidar com isso e aí a pergunta que eu coloco será que nós estamos sabendo lidar com isso também? uma questão não sei se eu ajudei aí a responder um pouco a pergunta de vocês mas a gente tem que pensar em um dia de cada vez o que eu posso fazer hoje não adianta eu ficar fazendo planos para daqui a um ano dois anos não tem que fazer um plano para hoje para amanhã ter um pouco mais de humildade na existência nesse momento atual é isso muito obrigada Jadaína respondeu sim muito muito agradecida Edlin você gostaria de falar sim obrigada primeiro quero pedir para a Janaína que foi muito bom o que ela falou muito bom e sobre o inconsciente ser ético já em Freud você tem o bebê nascendo ligado interligado antes de nascer já com aqueles que cuidam primordialmente dele o bebê já nasce sugando ele tem a expectativa a esperança a confiança de que haverá uma resposta de que haverá um seio alimentado quer dizer estamos desde o início interligados desde o início estamos sendo responsáveis um em relação aos outros estamos todos vinculados e aí eu pensei no Levinas também que de uma maneira antológica antológica de que por exemplo quando se nasce existe o mesmo estamos envoltos no não existir que é um oceânico e a erupção do outro do outro é que nos tira da mesmidade inaugura o nosso ser dialógico estamos como seres dialogando com os outros com os próximos com os animais com o mundo por isso somos responsáveis pelo mundo a natureza o que está acontecendo de matamento tudo isso tudo que está acontecendo está sendo impedido de ser olhado de frente por conta da epidemia nos afeta então esse despertar da mesmidade no nosso compromisso ético uns com os outros com a natureza com aqueles que virão é a nossa própria condição humana e a situação que eu descrevi daquela palestra com aquele orador que chamava Jihad a matar como é fácil aí tem essa questão da consciência adormecer da consciência se querer adormindo e o trauma do que ele estava falando para pessoas que tinham vivido experiências de morte seja elas próprias ou seus familiares seja por amigo seja pela consciência humana essa possibilidade de não permitir o horror que levou a um protesto que levou a dizer não levou a produções a jornadas a artigos a livros enquanto que os outros queriam dormir os outros queriam estar mesmerizados o nosso compromisso que é o compromisso do Primo Leve foi quando ele sobreviveu ao campo de concentração de viver para testemunhar para dizer aos outros o que aconteceu para ser ouvido por confiar em ser ouvido e para evitar que esse trauma se repetisse foi um compromisso que deu sentido a vida a vida dele de sobrevivente para quem é difícil sobreviver diante do fato de tantos próximos terem não sobrevivido não é? então é por aí que eu vejo se ver o inconsciente como basicamente ético que Lacan também frisa muito bem Obrigada Solange pela pergunta Obrigada a você excelente como sempre vem sempre nos acrescentar Cíntia poderia falar? Muito obrigada Sobre esse lirismo sobre a poesia nesse momento da da clínica ela pode para mim se dar de duas maneiras pela escuta no momento em que é um grande desafio você despir o próprio ouvido de todas as impregnações para poder ouvir escutar de forma empática mesmo assim se colocar no lugar da pessoa sem que a nossa própria perplexidade possa interferir e aí nesse momento até um silêncio é importante é às vezes decisivo e quando a gente traz também a leitura de um trecho de um autor que você percebeu que pode contribuir com aquele momento e aquilo desperta provoca no outro uma reflexão e às vezes é uma palavra até uma frase uma pequena frase que vai ajudar a desfazer um nó naquele momento ou iniciar uma fala ou seja como for que que você encontre um meio de ajudar a pessoa principalmente numa situação em que essa organização como a Janaína falou do trauma e do choque ela foi tão repentina que até para começar a organizar isso de uma hora para outra sem uma um apoio na literatura às vezes foi foi difícil porque nós não temos aqui entre nós hoje ninguém que tenha vivido isso não há registro hoje disso lugar nenhum para você poder dar uma palavra vai passar vai ser assim a gente não sabe nós não sabemos então nós mesmos temos que lidar com essa incerteza e tentar buscar sim alguma poesia alguma algum lirismo nessas nessas falas e mostrar isso para que eles se sintam felizes com com a sua própria poesia com o seu próprio silêncio com a sua própria angústia sendo ressignificada ali é isso obrigada cintia falas tão sensíveis criativas e tão profundas mostrando a diversidade e a pluralidade do nosso saber para lidar com o não saber para lidar justamente com as incertezas realmente falas que nos comovem e eu acho que nos trazem de certa forma um alento para lidar com essas incertezas e a transitoriedade da vida não é? Bom Luísa Cardoso peraí deixa eu abrir aqui para a Luísa cadê a Luísa? Acho que abriu foi? Foi Eu queria fazer mais um comentário do que uma pergunta para a cintia porque achei lindo 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 te ouvir foi muito emocionante e eu me lembrei do meu trabalho numa jornada qualquer jornada atrás eu não me lembro qual ano foi sobre sublimação sobre a psicanálise fazer a função de sublimação porque é justamente isso que eu acho que você tentou propor aqui no sentido de você poder criar uma via de acesso para o afeto uma nova via para a pulsão sem que se perdesse nada nesse caminho necessariamente daí que se fala na questão da elevação daquilo que já sai no gasoso não passa pelos outros estados por isso que achei muito bonito e eu lembrei também isso que você falou da poesia eu estava lendo um livro do Roland Barthes Roland Barthes do grau zero da escrita e aí ele tem um capítulo que ele vai falar fazer um contraponto da poesia clássica com a poesia moderna e aí eu fiquei com vontade de ler um trechinho aqui que ele fala a palavra poética sobre a poesia moderna que é o que eu acho que a gente faz quando a gente coloca em primazia a palavra a palavra poética nunca pode ser falsa porque ela é total brilha com uma liberdade infinita e se propõe a irradiar em direção a mil relações incertas e possíveis a palavra é como um bloco um pilar que mergulha num total de sentidos de reflexos e de remanescências é um signo de pé então eu acho que fiquei com vontade de juntar isso aí a tua fala que eu achei muito gostosa foi perfeito sim Luísa essas inúmeras possibilidades que vem da palavra ou de uma frase é que podem desencadear de repente um caminho surgir um caminho é isso mesmo e o Bart foi bem trazido Obrigada Luísa também pela contribuição alguém gostaria mais fazer algumas perguntas eu fala Edlin sim ok gostei muito do que Janaína e a Cíntia falaram eu queria fazer uma observação que a palavra pode abrir pode permitir como pode ocultar estou pensando as palavras que imudecem as palavras que se tornam sinais de marcha por exemplo e o fato da psicanálise não poder sobreviver em sistemas totalitários existe psicanálise do Irã por exemplo não pode existir onde o totalitário entra dentro da pessoa também e impede a palavra viva às vezes o silêncio pode ser mais vivo do que a palavra que pode ser um processo um protesto mais intenso mais genuíno do que uma palavra que pode ter sido corrompida para servir a um sistema de vigilância de perseguições então muitas vezes com os nossos pacientes é importante chamá-los não para não perceberem ou para estarem bem mas para perceber o que está acontecendo perceber o que está por detrás do que acontece é ter a curiosidade de saber e de se responsabilizarem no sentido de sentirem capazes de atividade capazes de movimentos movimentos pessoais uma poesia de protesto mas que não fiquem emudecidos ou cooptados a não perceberem a boiada que 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 passa né o que é feita passar estarmos alertas alertas uns e os outros uns com os outros né para impedirmos essa essa boiada né de destruir tudo só isso comentário muito obrigada Edlin justamente a sua fala fala sobre esse cuidado que devemos ter nesse momento esses impulsos mortíferos que podem nos calar não mas é pela solidariedade pela ética por estar com o outro né pelo cuidado né consigo e com o outro né eu acho que a humanidade não vai ser dessa vez que vai embora pelo menos eu acho que dessa vez não vai né pelo menos a gente está fazendo um grande esforço né nesse processo de estar junto com ternura com poesia foi a fala de vocês brilhantes né que abriu brilhantemente essas mesas né trazendo esse frescor né do encontro bom muito bom encontro como diria espinosa né é nos bons encontros né que a gente avança alguém mais temos mais um cinco minutos dez minutinhos quem gostaria podem fazer perguntas colocações se quiserem também falar uma poesia ai ai eu tô muito satisfeita nós temos sessenta e dois participantes numa tarde de sábado numa tarde com o céu azul né podendo ouvi-las né se inebriar com falas tão criativas e tão sensíveis alguém mais? Janaína Cíntia e Edna né querem mais abordar mais algumas questões ou se despedir ou agradecer eu quero agradecer sim imensamente mesmo de novo essa oportunidade de estar aqui de dividir esse esse momento ouvir né as outras pessoas os nossos colegas falando eu tive a sorte de ler todos os artigos antes então eu li reli e pude nossa revisora né nossa revisora oficial né eu e Nilfa pudemos desfrutar dessa desses textos com antecedência então foi muito Janaína também isso Janaína também então é muito bom ouvir agora cada um falando sobre o que escreveu e a gente está partilhando esse esse momento aqui obrigada também quero agradecer né mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês no sábado como a Solange bem colocou de sol à tarde vocês estarem compartilhando conosco das ideias a gente poder estar trocando aqui um pouco de conhecimento de saber adorei as falas da Cint e da Adeline a fala da Adeline me lembrou muito a questão de Adorno e Rockheimer naquele texto Educação após Auschwitz lembrei demais quando eu ouvi a sua fala porque é um texto que eu trabalho com os meus alunos no ensino médio e ele suscita vários questionamentos e quando você falou da questão do trauma que ele não pode se repetir e que precisa passar por essa experiência e falar dessa memória para os outros de alguma maneira compartilhar esse conhecimento para que ele não se reproduza me lembrou muito o texto do Adorno gostei muito da sua fala a fala da Cintia linda também super poética adorei é um prazer poder participar agradeço a Speed agradeço a Angela de poder fazer parte desse projeto muito obrigada e obrigada a todos os presentes também quero agradecer agradecer a presença de todos estarmos aqui juntos obrigada Janaína pelo que você falou tocou muito eu trabalho o Benjamin que era da escola de Frankfurt e que escreveu coisas incríveis ele não não soube de todos acontecerem ele se suicidou antes porque não tinha meios de continuar foi aquela situação trágica no dia que ele ia passar pelos Pirineus fecham impedem os imigrantes passarem e se suicidam ok mas também Cintia agradeço a tua sensibilidade poética uma coisa muito muito boa muito boa esses todos os sentidos em alerta todos os sentidos receptivos todos os sentidos dando colo de uma certa forma para o voo para o voo e gostei muito Janaína muito que você colocou gostei muito que vocês colocaram e é bom estarmos juntos esse dia de sol a gente está vivendo aqui nós juntos é um sol é uma promessa é uma passagem e essa coisa do trauma do trauma não se repetir ou estarmos sabendo que ele se repete que a função do trauma se repetir não é? então o que fazemos diante desse trauma cuja natureza é a própria repetição então apenas um comentário que o que está se vivendo agora é uma retraumatização que não se viveu antes exatamente assim mas é a mesma ameaça de morte que é própria do trauma o trauma representa esse súbito corte esse súbito desaparecer e uma parte de nós consegue sobreviver elaborar uma parte consegue e uma parte de nós pode morrer pode morrer ok mas muito bom estar aqui com vocês e muito bom a gente estar aqui trabalhando essas questões obrigada Angela obrigada 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 a todos nós é que agradecemos profundamente a disponibilidade de vocês e se disponibilizar na escrita eu sei que é um momento muito difícil às vezes da gente poder parar refletir pensar sair da petrificação do momento como muito bem a Cíntia falou sair desse espanto e poder produzir continuar produzindo continuar pensando continuar sentindo e sentir juntos estar juntos o que a Speed muito bem nos proporciona nesses movimentos atuais e que e que o esforço conjunto de todos possa então continuar nessa empreitada da psicanálise ativa de um ouvido a flor da pele muito bem a Cíntia falou que possamos cada vez mais ter nossos ouvidos nossa pele nosso contato com ternura a flor da pele muito obrigada palestrantes e vamos dar continuidade então a nossa jornada nós temos aí cinco minutos e a próxima mesa começará às cinco e vinte então com a coordenação do Leandro com a Luísa Cardoso Uninho Barreiras e a Nádia Cura então temos cinco minutos aí pra levantar tomar uma aguinha e novamente abrir nossos ouvidos a flor da pele três e vinte então tá bom muito obrigada